Acabou de chegar os produtinhos que eu encomendei de uma loja online aqui, né? Se eu não me engano, eles são de Dozedorf, aqui na Alemanha. E eles fazem exportação de produtos lá do Brasil, então compro sempre umas coisinhas por lá. E dessa vez eu comprei esse creme da Scala, que é o que eu vou fazer a finalização. Ainda não tive a oportunidade de usar isso daqui, vai ser a primeira vez que eu vou finalizar os meus caixos com esse... Opa! Eu vi algumas reviews desse creme aqui na internet, todo mundo falando super bem. Eu vi duas pessoas aplicando no cabelo, mas o caixa era um pouco mais aberto do que o meu. Então, tô torcendo aqui pra dar certo. Acho importante falar que a gente encontra muito desses produtos aqui na Alemanha. Lógico que eu vou encontrar grão de milho pra fazer pipoca, não sei canjica, mas provavelmente em loja turca ou síria. Essas lojas de outros países, né, tem essas formas de comidinhas. Pão de queijo eu não me lembro de ter encontrado. Mas lógico que a gente encontra um bolo pronto assim, né, preparado. Eu compro mesmo por causa da memória afetiva que isso vem agregado. Isso na minha cabeça. Mas é lógico que a gente se adapta também à comida daqui. Agora eu vou lá lavar o meu cabelo pra gente partir pra finalização com o amido de milho da escala. E vamos ver no que que isso dá, né? Fazem dois dias que eu lavei o meu cabelo e ele fica assim normalmente com bastante volume, embora perca bastante da definição. Eu ainda não encontrei um creme que me ajude com isso. Principalmente nessa área do scab hair aqui no centro da cabeça, perde muito da definição, é mais ressecado, né? Eu já percebi que quando eu fico mais de três dias sem lavar o cabelo, eu perco muito cabelo na hora de lavar. Então eu tô tentando lavar com mais frequência. O amido de milho da escala promete ultra reparação, força e brilho. Ele também diz que dá pra você utilizar ele como condicionador, um creme pra pentear e o co-wash. Co-wash eu achei interessante porque não conhecia isso. Eu não sabia exatamente o que isso significava, mas ele vem explicando o modo de uso aqui certinho. O cheiro do produto também me surpreendeu, que é um docinho suave, sem ser enjoativo. Eu adorei. A textura, ela é bem fluida. Como dá pra você ver, não é muito firme, mas eu até gostei porque foi fácil distribuir nessa parte de que a gente penteia o cabelo geral, antes de fazer a separação pra começar com a finalização. E vamos começar a brincadeira. A primeira divisão que eu faço, ela é bem básica, assim como todo o resto. Eu faço o que geralmente dá certo pra mim. Essa primeira, eu divido o cabelo quase na metade da cabeça, prendo o resto e começo a aplicar o creme, né? Geralmente só um pouquinho, porque eu não tenho um volume grande de cabelo e ele é bem fininho. A ideia é enluvar sem sofrer ataques do meu próprio cabelo. Enluvar as partes bonitinho. Depois eu faço uma segunda divisão que é mais lateral. Eu tento manter o cabelo bem úmido, né? O que facilita fazer essa fitagem com os dedos. Eu tô já impressionada com esse creme, porque olha a definição que deu só na fitagem. Achei sensacional. Olha. Eu tô já impressionada com esse creme. Eu tô já impressionada com esse creme. Eu tô já impressionada com esse creme. 2 horas later. Eu tô apaixonada. Eu ia narrar o restinho desse vídeo também, mas real, eu não sei o que... Meu Deus. Eu nunca tive um volume e definição desse jeito Pouquíssimo frizz Porque eu tive que dar uma esticada e dar uma secada pro secador Porque eu vou precisar sair pra trabalhar Mas olha a definição desses cachos Eu não sei como é que tá aqui atrás Eu não consegui olhar Mas eu tô sentindo que tá muito mais cacheado do que normalmente fica, sabe? Tá chocada Super macio, eu não tô sentindo creme na minha mão, sabe? Apesar de em algumas partes eu passei mais do que o necessário Porque o creme ele é super fluido, né? E meu cabelo tava bem molhado Mas, meu Deus do céu Que maravilha Tô amando, tô amando isso Como é que faz pra voltar com o estoque do Brasil? Porque aqui fica carinho, assim Eu vou colocar o preço aqui que eu paguei no site aqui na Alemanha Mas, no Brasil com certeza tá mais em conta Eu não cheguei a olhar quanto que tá nas perfumarias no Brasil Mas eu tô boa Olha esse cabelo Olha esse balanço aqui, ó Deus do céu Como que eu vivi sem isso? Nossa, deu muito certo É um creme leve, sabe? E meu cabelo tá super definido Eu não sei nem o que falar mais Escala me patrocina Porque eu sou a garota perfeita Ficou perfeito no meu cabelo Aquelas loucas, né? Ai, não quero prender o cabelo Nunca mais Olha que engraçado E meu cabelo precisa de um corte Já faz tempo que ele precisa de um corte Mas, quem sabe, na próxima vez que eu for pro Brasil Eu corto Porque aqui eu não confio Tô tão feliz de ter encontrado esse creme Que é bastante, assim, ó Vai durar bastante tempo Enfim Super indico Tá aprovado Espero que você também Se você tá em dúvida Compre, experimente Vou torcer pra dar certo no seu cabelo Também, como deu no meu Ai, vou até dar uma voltinha aqui, ó Ai, quem diria Não é mesmo, Escala? Fomos surpreendidos mais uma vez Vim direto do futuro Pra te mostrar o day after Isso é o day after de um dia Eu amei esse volume Eu só coloquei uma toquinha de cetim Pra dormir, assim, ó E ó, aprovado Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se gostou, dá um like Pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo E eu trago mais coisinhas aqui Que eu experimento Vira e mexe nessa minha Alemanha Grande beijo Fica com Deus E quem sabe mais coisinhas aqui? Fica com Deus Fica com Deus Fim deus Fim deus Fim deus